Bom dia, professores. Bem-vindos a mais um ATPC de Ciências Humanas. O tema do nosso ATPC de hoje será sobre a nossa retomada, agora no mês de agosto. E sejam todos bem-vindos. E no ATPC de hoje, nós teremos a participação da PCNP do Conviva, a Arlene. Bem-vinda, Arlene. Bom dia, professores. Meu nome é Arlene, PCNP do Conviva. Estou fazendo uma participação hoje no ATPC de Ciências Humanas com vocês aqui. Muito obrigada. Na pauta do ATPC de hoje, nós falaremos sobre as competências socioemocionais e a sua importância no atual momento em que vivemos, as competências gerais do currículo paulista e de que forma essas competências podem ser inseridas no nosso dia a dia, em sala de aula. Falaremos sobre as competências específicas de Ciências Humanas para o Ensino Fundamental. A atuação do professor. Nós teremos algumas interações no chat. A seguir, falaremos sobre o novo Ensino Médio e os itinerários formativos. Cinco macrocompetências. As macrocompetências são potencialidades da inteligência humana. Elas consistem em sete aspectos especiais da mente. Dimensionamento, regulação, interação, direção, realização, incorporação e transcendência. As competências socioemocionais como suporte. As socioemocionais têm contribuído para a permanência dos alunos nas escolas e para o bem-estar deles. As cinco macrocompetências e as 17 competências socioemocionais. Autogestão. Dentro da autogestão, nós encontramos a persistência, a responsabilidade, o foco, a organização e a determinação. Engajamento com os outros. Nós encontramos o entusiasmo, a assertividade e a iniciativa social. A amabilidade. Onde nós encontramos a empatia, respeito, confiança. A empatia, ela significa capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. É tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar o que sente o outro indivíduo. E aí nós temos a resiliência emocional. A resiliência emocional, ela é a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida. Aprender com elas e ganhar mais força para vencê-las. Isso é muito importante quando precisamos regular emoções desagradáveis. Do tipo, né? Uma tolerância ao estresse, a autoconfiança e a tolerância à frustração. Então, pegamos determinada situação desagradável, tá? E dessa situação nós tiramos algumas metas para estar trabalhando esse desagradável com conhecimento e tornar uma coisa a nível de amadurecimento. Uma coisa aonde nós vamos saber lidar com esse material. E temos a abertura ao novo. A abertura ao novo seria a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico, tá? Da busca e do conhecimento. Macrocompetências. Todas as competências socioemocionais são importantes para o desenvolvimento pleno das pessoas. No entanto, algumas se destacam como sendo ainda mais essenciais em períodos de crise, como a pandemia de Covid-19. Colocar a prática dessas competências socioemocionais como parte integrante do planejamento da aula, que agora está sendo feita à distância, é um desafio para o professor, mas ajudará muito aos estudantes a lidarem com um quadro de ansiedade, medo de contaminação, adaptação a novas rotinas, entre outros, decorrentes do isolamento social. Conheça a seguir quais são as cinco competências socioemocionais consideradas essenciais para momentos de crise e o que você pode propor aos seus estudantes para praticarem. Empatia significa a capacidade de entender os sentimentos dos outros. É uma competência associada ao bloco da amabilidade, que é uma macrocompetência. Momentos de crise afetam os nossos pensamentos, comportamentos e emoções. A empatia se torna essencial para viver neste novo cenário, já que ainda levará um tempo para entendermos as mudanças que ele gerou na vida de cada um. Além disso, a compreensão com o outro será fundamental para que todos lidem colaborativamente com as consequências da crise. Foco e persistência. Competências essenciais em momentos desafiadores. Elas fazem parte do bloco da autogestão. Ajudam a manter a calma e a estar atento à qualidade das informações que estamos consumindo. Trata-se de algo fundamental em períodos de normalidade e ainda mais importante ao enfrentar uma crise de escala global. O volume de informações e a necessidade de ficarmos atualizados pode acabar nos induzindo ao consumo de informações equivocadas, gerando um nível de preocupação acima do necessário. Responsabilidade. Outra integrante do bloco autogestão implica em gerenciar a nós mesmos a fim de conseguirmos realizar as nossas tarefas. Afinal, o isolamento é qualquer outro tipo de crise. Exige adaptação. Ter responsabilidade significa que buscaremos fazer o que é melhor para todos. Apesar de estarmos distantes, é preciso pensar no coletivo e agir em sociedade de acordo com o esperado. Isso faz com que outras pessoas possam contar conosco sempre que precisarem. Resiliência. Relacionada a competências de resiliência emocional. A tolerância ao estresse nos permite administrar nossos sentimentos. É fundamental que saibamos como reconhecer a frustração e entender o impacto dela nas nossas atitudes, mas com uma perspectiva mais propositiva. Isso contribui para que a probabilidade de depressão seja reduzida e as situações de bem-estar se ampliem. Criatividade e interesse artístico. Refere-se à criação de coisas novas e úteis para o momento em que estamos vivendo e fora dele, usando diversos tipos de linguagens. Enfrentar novas rotinas em nosso dia a dia por conta de uma crise requer encontrar soluções criativas. A criatividade e o interesse artístico dizem respeito a usar nossa imaginação e habilidades criativas para nos expressarmos e chegarmos a soluções. Então, qual a relevância de trazer nesse momento as competências socioemocionais? O contexto em que nós vivemos. A pandemia do Covid-19, que por sinal foi uma crise global, ela exigiu de nós, enquanto seres humanos e principalmente enquanto educadores, que nós olhássemos mais de perto para o próximo. Nós vivenciamos muitas situações complicadas ao longo desse período. Muitos de nós perderam entes queridos. E isso inclui os alunos. Então, aí está a importância de trazer o socioemocional para a sala de aula. As coisas mudaram muito nesse período. E nós, enquanto educadores, precisamos nos reinventar de várias maneiras para poder dar continuidade à educação. Inclusive, consolidando a autonomia dos alunos para que eles conseguissem dar continuidade aos estudos de maneira remota. E se nós pararmos para pensar que nós nunca mais vamos estar à frente dos alunos apenas com a lousa e a voz, isso indica uma mudança estrutural na sala de aula que vai acontecer. Na verdade, ela já está acontecendo. Então, nós temos que ter a certeza de que os recursos digitais serão uma constante, mesmo com a retomada presencial. Então, por estes e outros motivos, as competências socioemocionais devem estar inseridas na nossa rotina em sala de aula, alinhadas às competências da BNCC. Isso quer dizer que nós devemos integrar as competências socioemocionais ao currículo de maneira que não seja onerosa aos professores. Ou seja, não tem que ser um sacrifício para o professor trabalhar as competências socioemocionais em sala de aula. O professor tem que definir o conteúdo e, junto a ele, os conteúdos socioemocionais que ele acha importante, como conviver com os diferentes ou fazer revezamentos em uma brincadeira. E, a partir daí, o professor dá continuidade no planejamento de suas aulas. Depois de tudo que nós passamos ao longo destes quase dois anos de pandemia, nós não temos mais aqueles tradicionais 50 minutos de aula. Agora, nós precisamos garantir a chegada de atividades aos alunos, informação e conhecimento em diversas modalidades, porque cada um terá acesso aos conteúdos escolares de uma forma diferente. Então, isso nos obriga a pensar no conhecimento de forma individualizada e personalizada. Para o professor, é um momento desafiador, porque ele é apenas um. Ele precisa se dividir em diferentes possibilidades para que ele alcance todos os alunos. Lembrando que o professor não é um terapeuta, nem psicólogo, mas ele, de forma indireta, trabalha com as emoções, mesmo que não queira. Então, nós precisamos lidar com as emoções dos alunos, das crianças, e as nossas próprias. O professor não é um robô que entra na sala escondendo tudo que ele sente. É impossível. Nós somos seres humanos. Nós veremos a seguir uma breve explicação sobre o trabalho do desenvolvimento socioemocional em sala de aula. O desenvolvimento socioemocional não é um desenvolvimento que se dá no âmbito teórico. Ele se dá por meio de práticas. Então, uma boa formação de professores que tenha como foco o desenvolvimento intencional de uma série de competências socioemocionais nos seus estudantes, passa pela prática de vivências e metodologias mais ativas. Ou seja, colocar o estudante num processo de construção do seu conhecimento, de auto-reflexão sobre o seu próprio aprendizado, colocar dentre esses objetivos de reflexão não só o aprendizado dos conteúdos, mas também o próprio aprendizado sobre como ele pensa, sente, reflete, age nas suas situações cotidianas. Por exemplo, a capacidade de ser empático, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer as emoções do colega, de reconhecer as motivações e os interesses do outro, a capacidade de ser colaborativo, a capacidade de ser responsável, organizado, ter foco, ter uma atividade, uma tarefa a ser cumprida. Então, existem uma série de competências socioemocionais que dizem respeito tanto a quem eu sou, ao conhecimento de si mesmo, quanto ao reconhecimento do outro, quanto ao que eu faço para atingir determinadas determinados objetivos de vida. Todo professor observa que essas competências são mobilizadas em sala de aula. A diferença é que o professor pode lançar a mão delas de modo mais intencional nos diálogos com seus alunos. Todas essas competências são mobilizadas cotidianamente, dentro e fora da escola. A diferença é que agora a gente está falando com bastante força sobre essas competências serem objeto de desenvolvimento intencional e de trabalho intencional do professor. As competências socioemocionais, elas têm uma característica que é muito interessante porque elas são maleáveis. Durante algum tempo se acreditou que não, que você nascia e pronto, você veio com o seu kit de competências constituído e não podia desenvolver mais. Hoje já se sabe que isso não é verdadeiro, que nós podemos desenvolver nossas competências ao longo da vida em qualquer faixa etária. Uma boa dica para aproximar o currículo dos interesses dos estudantes do ensino médio é promover escutas. escutas que pesquisem quem são esses estudantes, do que eles gostam, quais são seus interesses, que sonhos eles têm para o futuro. Todo esse material pode ser objeto de desenvolvimento de trabalho depois numa sala de aula. Muitos pedagogos e teóricos da educação já se debruçavam e propunham práticas cujo objetivo era esse desenvolvimento pleno do estudante. A diferença é que hoje nós temos dados da psicologia a partir de um levantamento de literatura que mostra correlações entre o desenvolvimento socioemocional e intencional e melhores desfechos de vida, tais como aprendizagem escolar ou bem-estar em diversas situações de vida. Quando nós trabalhamos as habilidades socioemocionais em sala de aula, nós podemos incentivar os alunos a estruturar os seus pensamentos e sentimentos, conviver em grupo, desenvolver pensamento crítico, buscar soluções alternativas para situações e problemas, reforçar o papel da escola como um espaço de desenvolvimento intelectual e humano, contribuindo para uma formação integral. Nós veremos a seguir algumas competências na área de ciências humanas que facilmente conseguimos atribuir as habilidades socioemocionais que nós vimos acima. O primeiro exemplo é conhecer-se, apreciar-se, cuidar da saúde física e emocional, compreendendo a diversidade humana e reconhecendo as suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento, valorização da diversidade e dos indivíduos e de grupos sociais, dos seus saberes, identidade, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Neste segundo exemplo de competências específicas de ciências humanas para o ensino fundamental, nós temos compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença numa sociedade plural e promover os direitos humanos, interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base em instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Neste terceiro exemplo, nós temos competências específicas de história para o ensino fundamental, que são compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização cronológica, compreender, identificar e respeitar as diversidades e os movimentos sociais, contribuindo para a formação de uma sociedade igualitária, empática, que preze pelos valores da convivência humana e que garanta direitos. competências específicas de geografia para o ensino fundamental, construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vistas que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza, agir pessoal e coletivamente com respeito à autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Identificar fatos, dados, ações e fenômenos do processo de globalização e avaliar diferentes manifestações culturais, políticas, econômicas, ambientais e sociais em diferentes lugares. Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos a elas. Habilidades do componente de sociologia Reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que vem da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, dos grupos sociais, por meios dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Compreender a noção de cultura e diferenciá-la da cultura de massa Refletir criticamente a respeito da produção em massa Compreender de que maneiras os jovens se relacionam com a sociedade de consumo e a produção de cultura Estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de elementos para o consumo de massa na produção da identidade juvenil Distinguir diferença de desigualdade Sensibilizar-se em relação às tensões que ocorrem na formação da diversidade brasileira Habilidades do componente de filosofia Identificar diferentes concepções de indivíduo Refletir sobre as perspectivas de pertencimento e de responsabilidade por si mesmo e pelas demais pessoas e seres da natureza Relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças Questionar o papel social do Estado e das leis Habilidades do novo ensino médio Elaborar hipóteses Selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos econômicos sociais ambientais culturais e epistemológicos com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas expressões artísticas textos filosóficos e sociológicos documentos históricos e geográficos gráficos mapas tabelas tradições orais dentre outros Percebam que em diversos momentos dentro das habilidades de cada disciplina nós conseguimos trabalhar a empatia a ética paciência autoconhecimento confiança responsabilidade autonomia criatividade enfim são inúmeras as possibilidades e diante de um cenário com tantas mudanças eu não poderia deixar de falar da atuação do professor bem as aulas elas serão presenciais e remotas dessa forma os professores que transmitirem as aulas ao vivo para os seus estudantes devem permanecer com as câmeras abertas durante as aulas para favorecer a interação com os estudantes ou seja os estudantes que estarão na sala de aula e os que estarão em casa terão as mesmas aulas nós veremos a seguir um vídeo explicativo a esse respeito e de que forma nós podemos fazer o possível para que isso aconteça Olá, tudo bem? Os professores da rede pública do estado de São Paulo já conhecem desde o ano passado o aplicativo CMSP no entanto muitos ainda não fizeram uso das suas funcionalidades e é bem verdade também que em 2021 o aplicativo foi aprimorado novas funções foram incorporadas e agora com a suspensão de aulas presenciais em muitos lugares com alunos optando por fazer o estudo remoto ou participando de revezamentos é cada vez mais essencial que o professor procure formas de interagir com os alunos à distância o aplicativo CMSP permite tanto a transmissão de aula ao vivo quanto também a interação de chat postagem de arquivos enfim muitas funcionalidades que permitem que o professor dê aulas à distância eu vou fazer aqui algumas demonstrações dessas funcionalidades tanto pelo aparelho celular quanto pelo computador aqui no aparelho celular já estou logado na minha conta no CMSP no perfil de professor eu tenho acesso aqui nesta aba inferior ao turmas e aqui em turmas as turmas para as quais eu dou aula então eu devo procurar uma turma com a qual eu desejo falar por exemplo a minha aula vai começar e eu pretendo dar aulas à distância fazer uma transmissão mostrar um arquivo interagir com alunos pelo chat eu procuro então aqui a turma para a qual eu vou dar aula por exemplo eu vou entrar aqui nessa turma terceiro A professora Mariana nesse espaço eu já tenho o chat como ambiente de interação com os alunos veja aqui professor dando bom dia avisando da aula de matemática que vai começar o aluno também interagindo então aqui neste chat eu posso já mandar o meu olá aos alunos e avisar que vamos começar uma aula ok? no entanto o aluno pode não estar logado no chat neste momento e eu quero chamar a atenção dele mesmo assim sem que ele esteja logado dentro do aplicativo e já visualizando as mensagens do chat eu posso evidentemente mandar um recado no WhatsApp no grupo do WhatsApp da turma mas se eu quero utilizar o próprio aplicativo eu tenho uma ferramenta muito interessante que é de envio de notificações eu clico aqui nas opções que aparecem nesses três pontinhos vou em enviar notificação e escrevo aqui a notificação que eu desejo que apareça como um pop-up no celular do aluno a mensagem que eu escrever vai aparecer como uma notificação do celular do aluno e basta que o aluno clique na notificação para que ele já ingresse na aula viram só é dessa forma que vai aparecer no aparelho do aluno mesmo que ele não esteja com o aplicativo aberto então assim eu fiz a chamada do aluno para que ele entre na aula eu já tenho por exemplo ali os alunos dando oi no chat avisando que estão já conectados ou eu busquei essa confirmação também a partir do grupo do WhatsApp e eu vou iniciar minha transmissão aparecendo portanto para os alunos eu devo clicar nesse bonequinho de mãozinha levantada que aparece no cantinho direito da tela então tem a opção aqui iniciar que é portanto o início da minha transmissão a partir de então eu vou já aparecer ao vivo para os alunos que estejam assistindo se principalmente a minha aula for uma aula mais expositiva isto é eu pretendo aqui um bate-papo fazer uma orientação sobre alguma tarefa que eles devam cumprir alguma tarefa que eu deixei postada por exemplo no Google Classroom ou que eu enviei pelo WhatsApp ou uma tarefa impressa ou talvez ainda do caderno de atividades que ele já tem em mãos então eu posso simplesmente usar essa chamada de vídeo para poder falar com eles os alunos vão portanto me escutar de casa podem interagir no chat e é possível também que o aluno solicite para aparecer aqui na tela junto comigo e eu posso depois autorizar a sua entrada e ter uma conversa síncrona uma conversa aqui simultânea caso algum aluno solicite a participação ao vivo uma notificação vai aparecer neste cantinho aqui você vem neste bonequinho então aparece um aluno que solicitou e você marca aqui a opção para que ele possa entrar na aula ou seja o professor é que possui a ferramenta administrativa de autorizar ou não autorizar a entrada ao vivo do aluno então aqui é uma forma muito tranquila de eu falar com o aluno bem fácil e sobretudo considerando o fato de que o aluno que utiliza o aplicativo CMSP ele tem os dados patrocinados isto é nada é cobrado dele na navegação neste aplicativo durante essas aulas eu posso também no aparelho celular embora essa função seja melhor no computador exibir algum arquivo uma apresentação do powerpoint ou um pdf por exemplo eu venho aqui nessas opções que aparecem no aparelhinho celular aqui do lado do microfone e agora eu tenho a opção tela com essa opção tela eu vou exibir um arquivo para que o aluno veja ele cria então aqui uma exibição da facecam ou seja da minha câmera aqui para que o aluno continue me vendo enquanto eu faço a explicação mas também ele permite que eu exiba algum arquivo e a partir de então o aluno passa a visualizar lá no aparelho celular durante essa chamada tanto a minha câmera quanto também o arquivo que eu esteja demonstrando aqui arquivo salvo no meu aparelho celular se você vai exibir um arquivo um powerpoint é mais fácil fazer num aparelho de computador então a gente vai agora acessar o CMSP no aparelho de computador a partir do navegador de internet e por lá também fazer a transmissão e mostrar como isso pode ser um pouco mais eficiente para acessar o CMSP no computador você vem aqui no menu do celular primeiramente acessa o CMSP Web e siga as instruções que aparecem aqui no aparelho de computador você vai acessar a página CMSP Web ponto IP ponto TV você vai preencher o seu login que é o seu RG na maneira como você costuma logar no site da Secretaria Escolar Digital e você vai digitar o código que aparece aqui na tela do seu celular lá no computador então vamos agora fazer isso no aparelho de computador e ver como é bem mais fácil aqui no computador eu vou na opção sou servidor o código eu já deixei salvo aqui vou colocar acima o meu RG e a unidade de federação por padrão vem aqui SP de São Paulo no meu caso é MG já estou aqui logado no CMSP no computador com o meu perfil de professor e eu vou procurar aqui em turmas a turma para a qual eu quero dar aula nós estávamos lá na turma terceiro A professora Mariana encontrei a turma visualizo aqui à direita o chat eu posso esconder o chat nessa setinha e recolocar o chat aqui na lateral nesse bonequinho aqui de mãozinha levantada eu faço a solicitação para iniciar a transmissão confirmo veja lá utilizando aqui a câmera integrada do computador eu já iniciei minha transmissão e o aluno que estiver online ele já pode aqui me ver no computador infelizmente eu não tenho aquela ferramenta de enviar notificação isso eu preciso fazer no aparelho celular nada impede que eu esteja aqui logado no computador falando com ele e envia notificação pelo aparelho celular e por que nós estamos aqui no computador porque aqui é mais prático fazer o compartilhamento de tela e exibir algum arquivo como por exemplo uma apresentação de powerpoint eu vou então aqui nessas opções que aparecem no cantinho superior direito compartilhar tela as opções que aparecem são bem parecidas com o compartilhamento de tela do google meet por exemplo eu tenho a opção tela inteira e isso vai permitir com que tudo que apareça no meu computador seja exibido na transmissão ao mesmo tempo então eu clico no desenho da tela e o botãozinho compartilhar acende ou posso escolher a janela de algum aplicativo específico se eu faço essa opção o aluno só vai visualizar aquele aplicativo especificamente eu vou deixar então uma apresentação de powerpoint aqui já aberta então janela do aplicativo eu escolho aqui a apresentação do powerpoint compartilhar então nesta visão eu vejo apenas a apresentação do powerpoint mas o aluno está vendo a câmera e também a apresentação que eu faço veja que esta é a visão do aluno ele enxerga o professor ali e a apresentação é lógico que você pode pensar que a apresentação está muito pequenininha que o aluno não vai enxergar muito bem os textos que apareçam aqui durante a aula do professor o que o aluno pode fazer ele pode utilizar aqui a tela cheia aqui no cantinho veja já melhorou um pouquinho ele pode ainda deixar o celular na posição horizontal e dar um clique na apresentação com isso aparece para ele apenas a apresentação e agora ele tem uma visão muito melhor da explicação que o professor faz a partir aqui da sua apresentação ele enxerga de maneira muito mais adequada o texto as imagens tudo aquilo que o professor estiver exibindo se ele clicar de novo na tela do celular volta a exibição duplicada do compartilhamento e da câmera do professor aqui no chat o professor pode também enviar arquivo ele clica nesse clipe depois compartilhar documento e ele pode carregar um documento que seja salvo em seu computador e enviar aos alunos aqui pelo chat pelo aparelho celular também pode fazer isso com a mesma função e o arquivo vai subir também no chat para os alunos é bom só lembrar que aqui infelizmente só é possível subir arquivos em formato pdf e caso seja uma apresentação de powerpoint um arquivo do word de uma imagem você precisa primeiro converter para pdf e dessa forma fazer o upload adequadamente do arquivo para o aluno no entanto isso é uma coisa positiva porque em formato pdf é mais fácil do aluno abrir em seu aparelho celular muitos alunos não possuem aplicativo para abrir powerpoint ou arquivos do word já em pdf é de alguma forma um formato universal que quase todo o aparelho consegue abrir se eu concluir a minha aula eu posso então aqui agora encerrar a transmissão vou clicar no bonequinho de mãozinha levantada novamente agora eu já não estou mais aparecendo para o aluno o aluno também não escuta mais aqui no sinalzinho da porta eu vou clicar para sair deste canal da turma terceiro A professora Mariana pronto eu encerrei a minha aula aqui viu como é simples então o professor pode remotamente dar aulas aos seus alunos a partir do aplicativo CMSP seja o aplicativo na versão que está em seu aparelho celular que já lhe permite abrir uma chamada de vídeo interagir no chat enviar arquivo ou pelo aparelho do computador no navegador de internet com as mesmas funcionalidades ou talvez até de maneira mais prática pela navegação de arquivos mais facilitada que o computador dispõe além dos aplicativos já avançados como o PowerPoint Word, Excel que certamente oferece um uso mais eficiente no computador espero que tenha ajudado vocês deixe as suas dúvidas ali embaixo nos comentários deixe também a sua curtida no vídeo não se esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho para ficar atento às notificações dos próximos vídeos que aparecerem também pode visitar minha playlist de tutoriais para tecnologias da educação e minha playlist de curso de redação para vestibular um grande abraço até mais tchau tchau É importante ressaltar que ao longo do semestre será essencial realizar o acompanhamento constante dos estudantes quanto a participação nas atividades presenciais e também quanto a execução das atividades que foram realizadas de forma remota Outra novidade que tivemos no ano de 2021 foi a implementação do novo ensino médio é óbvio que essa implementação será progressiva agora no ano de 2021 no início nós implementamos para a primeira série do ensino médio em 2022 para as segundas séries do ensino médio e até o ano de 2023 as terceiras séries do ensino médio e até o ano E diante disso muitas pessoas podem pensar quais as razões para mudar o ensino médio nós temos aqui algumas delas Primeira os jovens não se identificam e eles não veem sentido na escola atual o ensino médio está totalmente desconectado das demandas do século XXI o IDEB praticamente está estagnado entre 2005 e 2017 com crescimento abaixo da meta em 2019 e a alta evasão nesse segmento então os alunos eles estão insatisfeitos com o atual ensino médio por esse motivo observou-se a importância de ressignificar o ensino médio então quais serão as principais mudanças dentro desse segmento a primeira delas é a centralidade do estudante onde a proposta do estudante ela é compreendida valorizada e considerada pela equipe gestora e pelos docentes as escolas elas se tornam um ambiente mais acolhedor e relevantes para o jovem do século XXI a seguir nós temos o protagonismo juvenil então os estudantes eles participam ativamente do processo ensino-aprendizagem desenvolvendo autonomia e responsabilidade para atuar e as escolas promovem uma oportunidade de escuta escolha coautoria coresponsabilização para esses estudantes para esses jovens o desenvolvimento integral nele as escolas se organizam para assegurar o direito dos jovens desenvolverem as competências gerais da BNCC considerando as dimensões intelectuais físicas culturais sociais e emocionais então nós temos o projeto de vida no projeto de vida os estudantes são orientados a refletir sobre si mesmos identificar suas aspirações pessoais profissionais e sociais concretizando sonhos e traçando a melhor forma de alcançá-los interdisciplinaridade então com a interdisciplinaridade os estudantes eles terão uma visão mais ampla e menos fragmentada do conhecimento metodologias ativas práticas pedagógicas mais interativas mais mão na massa e diversificada então elas promovem uma maior articulação entre a teoria e a prática com mais análise reflexão crítica problematização e autoria dos estudantes ampliando o seu engajamento e a sua capacidade de aprender flexibilização curricular então na flexibilização curricular os estudantes escolhem uma parte do que eles vão aprender de acordo com o seu interesse de acordo com as suas aptidões e os seus objetivos e os currículos eles apresentam uma parte comum que é a formação geral básica e a outra que é a flexível que são os itinerários formativos as escolas elas terão mais autonomia para organizar o seu trabalho em diferentes formatos tempos e espaço então nós temos a educação profissional e tecnológica essa educação ela é formativa então por meio dessa oferta de cursos técnicos de nível médio e programas de qualificação profissional nós teremos também mudanças em relação a carga horária então a jornada escolar ela será ampliada de 4 para 5 horas diárias chegando a mil horas anuais ou 3 mil horas totais nos 3 anos de duração do ensino médio as avaliações elas terão um caráter mais formativo levando em conta o desempenho estudantil e a equidade e contemporaneidade então as mudanças propostas elas vão contribuir intencional e consistentemente para superar as desigualdades educacionais e sintonizar o ensino médio com o século 21 então as escolas elas têm que se comprometer a implementar essas inovações tendo como foco a promoção de qualidade equidade e a contemporaneidade em relação às mudanças de carga horária no novo ensino médio semanalmente os alunos da primeira série do ensino médio ficarão com 30 aulas da formação geral básica e 5 aulas dos componentes do Inova já na segunda série do ensino médio os alunos ficarão com 20 aulas semanais da formação geral básica 5 aulas dos componentes do Inova e 10 aulas do aprofundamento curricular quando eles chegarem na terceira série do ensino médio eles terão 10 aulas da formação geral básica 5 aulas dos componentes do Inova e 25 aulas dos itinerários formativos anualmente essa carga horária ficará da seguinte forma na primeira série do ensino médio eles terão 900 horas da formação geral básica e 150 horas dos componentes do Inova na segunda série serão 600 horas da formação geral básica 150 horas dos componentes do Inova e 300 horas de aprofundamento curricular na terceira série do ensino médio serão 300 horas de formação geral básica 150 horas dos componentes do Inova e 600 horas do componente curricular então percebam que ao longo desses 3 anos a carga horária da formação geral básica ela vai diminuindo e dando espaço para o aprofundamento curricular muitos ainda se perguntam como ficará a minha área de conhecimento ou seja o seu componente então todas as áreas e todos os componentes ainda serão obrigatórios linguagens a área de linguagens que é língua portuguesa a arte educação física e a língua inglesa matemática ciências da natureza que inclui biologia física e química e ciências humanas incluindo sociologia filosofia história história e geografia o currículo do ensino médio ele garante o desenvolvimento das competências gerais e específicas de todos os componentes curriculares organizados por área de conhecimento e com a possibilidade de aprofundamento e ampliação das habilidades nos itinerários formativos então quais são as possibilidades de itinerário por área de conhecimento nós temos dez opções que são linguagens matemática ciências da natureza ciências humanas e nós temos os itinerários integrados que são linguagens matemática linguagens e ciências humanas linguagens e ciências da natureza matemática e ciências humanas matemática e ciências da natureza ciências humanas e ciências da natureza acho importante ressaltar que a atribuição das aulas continuará sendo por componente curricular mas os componentes curriculares serão novos e esses componentes vão aprofundar os conhecimentos que os professores já dominam nas suas áreas a proposta do novo ensino médio permite que outros aprofundamentos curriculares dos itinerários formativos sejam construídos tanto pela Seduc como pelas escolas e outras instituições esses aprofundamentos podem ser construídos para atender a cada realidade particular das escolas e o desejo dos estudantes o catálogo apresentado pela Seduc possui um aprofundamento para cada área do conhecimento e a combinação de duas áreas mas é possível ter mais um itinerário para cada área hoje iremos apresentar uma proposta de aprofundamento curricular de ciências humanas construído em parceria com o Instituto Politise chamado Liderança e Cidadania esse aprofundamento poderá ser ofertado pelas escolas que tiverem interesse é claro em ofertar o itinerário de ciências humanas o aprofundamento de ciências humanas construído pela Seduc que foi apresentado na manifestação de interesse com o nome de superar desafios edihumanas ele segue sendo uma opção a ser ofertada de acordo com a manifestação de interesse dos estudantes agora o aprofundamento Liderança e Cidadania ele poderá ser apresentado às escolas como uma opção a mais de aprofundamento curricular porém é importante deixar claro que os diretores devem continuar usando o resultado da manifestação de interesse para definir os aprofundamentos curriculares que serão ofertados pela escola e caso haja interesse da equipe escolar deverá ser feita uma reunião com os estudantes para apresentar o aprofundamento Liderança e Cidadania deve ser deixado claro aos estudantes e professores que essa é uma alternativa de aprofundamento na área de ciências humanas e existem algumas regras para que esse itinerário possa ser ofertado quais escolas podem ofertar esse itinerário então as escolas que tem pelo menos três turmas previstas por turno da segunda série em 2022 e as escolas que tiverem maior demanda e capacidade para ofertar a área de ciências humanas vamos falar um pouco a respeito do itinerário formativo Liderança e Cidadania o que o estudante irá aprender com essa nova possibilidade do itinerário formativo o estudante terá a possibilidade de mergulhar em conhecimentos significativos com o potencial de desenvolver lideranças conscientes sobre as ações que contribuem para o exercício da cidadania dessa forma ele será capaz de resolver ativamente problemas do seu dia a dia assuma posturas compreendendo o seu protagonismo enquanto cidadão reconhecendo as suas atitudes sociais e políticas vai fazer com que ele desenvolva e aprimore valores essenciais para orientar as tomadas de decisões com resiliência e coerência se posicionando como um líder proativo fará com que ele tenha maior segurança para criar aprovar e implementar práticas em prol do bem-estar coletivo e ajuda ajudará com que ele possa acessar espaços e se conectar com as fontes de informações diversas resultantes das transformações do nosso tempo o que o estudante saberá ao final ao cursar o aprofundamento em liderança e cidadania o estudante terá oportunidade de ampliar e potencializar ações políticas direcionadas para iniciativas para atuar na esfera pública privada e não governamentais além de outras formas de associações civis de impactos sociais como movimentos sociais coletivos entidades beneficentes organizações não governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público além disso ele poderá fortalecer habilidades e competências que serão necessárias para sua vida pessoal no mundo do trabalho e acadêmico nesse sentido ele estará preparado para exames de acesso ao ensino técnico ou superior vestibulares processos seletivos exames nacionais do ensino médio na UNEM entre outros e por meio desse aprofundamento o estudante estará mais envolvido com o exercício da cidadania ativa sendo capaz de explorar os diferentes conceitos da cultura democrática contribuindo para um futuro mais humano nós teremos um momento de interação no chat vocês terão cinco minutos para interação em cada questionamento do Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto